Meus irmãos, boa tarde. Vamos aproveitar mais uma vez juntos aqui, né? Para nós ouvirmos um pouco mais sobre a doutrina, para nós estudarmos um pouco mais e nos conscientizarmos da responsabilidade que essa doutrina nos passa. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade juntos, nós encarnados e os desencarnados que aqui comparecem, os mentores espirituais que nos auxiliam, para que nós possamos estar acessíveis a essas informações que nos são passadas, para os aprendizados que é que viemos buscar, que isso seja muito útil em nossas vidas, que nós tenhamos bastante atenção, aprendamos bastante, porque isso é importante enquanto nossa jornada encarnados, porque isso vai nos valer muito como desencarnados depois. E esse compromisso de vir, aprender, estudar, trabalhar a recuperação no planeta, certamente foi coisa assumida por nós. E Deus nos dá essa oportunidade, e nós só temos que agradecer que todos nós encarnados e desencarnados estejamos bem e possamos aproveitar com muita luz e muita paz a explanação da nossa irmã Sueli, que vai falar sobre o livro dos Espíritos. Graças vos damos que assim seja. É uma boa tarde para todos nós. Nós vamos dando sequência ao nosso estudo, agradecendo sempre a oportunidade que estamos tendo, porque se as coisas já não andam muito bem, e a gente está ali insistindo e procurando e correndo atrás, imagina se a gente não fizesse isso, né? Porque às vezes as pessoas falam, poxa, a gente faz tanto, a gente procura, a gente faz a nossa par, mas parece que está sempre tudo dando errado. Imagina então se a gente não fizesse, né? Como é que ia a coisa andar, né? Mas graças a Deus a gente mantém aquele ponto fundamental para a nossa vida, né? Que é uma fé raciocinada. Nós sabemos que a fé, ela que a gente tem, ela não vai nos isentar dos reveses, ela não vai nos isentar das dores, ela não vai tirar, né? Aquele mal-estar, aquela coisa, ela vai, com certeza, nos ligar com a espiritualidade, nos dar a força suficiente para enfrentar os problemas que a gente passa. Então essa fé raciocinada que a gente aprende na doutrina, é aquela que nos diz que nunca estamos abandonados, que tem sempre alguém junto de nós, nos ajudando, nos carregando no colo quando a gente não consegue andar, nos auxiliando e sempre nos incentivando e mostrando que sempre tem uma coisa boa para acontecer, que nós não estamos condenados a nada, que ninguém está perdido, que ninguém está no buraco, né? A gente pode até descer, mas eles nos dão a mão e a gente sobe. Isso é uma fé raciocinada. A gente sabe que não é porque a gente tem fé que nada vai nos acontecer. Eu sempre lembro do Roberto Carlos, quando eu falo em fé raciocinada e falo em fé. Sempre lembro. Porque numa entrevista que ele deu, quando a mulher estava muito doente, ela estava num estado bem avançado da doença, ele foi questionado sobre isso, como que ele estava encarando a perda da mulher. Ele falou, mas eu não vou perder minha mulher. Ela vai ficar boa, porque eu tenho fé e Deus não vai me abandonar. Ela vai ficar boa. A gente sabe que não é por aí, né? Não é por aí. Quem tem... Se fosse assim, quem tem fé ia ficar para a semente, não ia morrer, não ia perder ninguém, não é? Não é esse. Então, isso é uma fé cega. Isso é uma fé cega. Nós temos... O nosso corpo tem um tempo para viver, não aguenta muito mais. Quando as doenças chegam, se for uma doença degenerativa, uma doença grave, não vamos muito além com esse corpo, porque a doença impede, mas a alma que não vai morrer. Não é? Realmente, a alma, ela vai permanecer, porque ela não morre nunca. Mas aí, passado um tempo, ele ficou muito arrasado, mais de um ano sem falar, sem aparecer, nem nada. E quando ele retornou, o mesmo, o mesmo repórter, o mesmo jornalista, ao entrevistar, falou, Roberto, como é que está a sua fé agora? Ela continua... Não, porque na época ele falou, ela é inabalável. Aí, ele perguntou, e a sua fé agora? Como é que ela continua inabalável? Ele falou, continua, mas de uma forma diferente, com outra visão. Então, ele procurou entender. É claro que ele procurou entender. Então, com outra visão, não é porque as coisas nos acontecem, que as desgraças, que nós chamamos desgraças, que não são desgraças, nunca acontece desgraça com a gente. Não é desgraça. É desgraça no nosso ponto de vista. É desgraça no nosso modo de olhar. Mas não é uma desgraça. As coisas acontecem nesse mundo por uma razão muito especial. Há uma importância. Nada acontece por acaso. Então, não é uma desgraça. São necessidades kármicas nossas. Então, na verdade, isso aí vai nos dando força para prosseguir. Então, o que não pode nos faltar é essa fé raciocinada, que realmente vai nos mostrar o caminho, vai nos animar, e vai nos mostrar que sozinho nós não estamos. Nós terminamos a outra reunião, o outro estudo que estávamos fazendo, deixando para hoje uma questão muito interessante, que é o que mais a gente vê aí acontecer. Nós estamos falando sobre a questão ainda da felicidade e da infelicidade relativas. E muita gente se questiona por que com as pessoas corruptas, com as pessoas que são nocivas às sociedades, fazem mal, exploram, parece que tudo dá certo, né? Pois é. Não é bem assim? Quem estuda o Espiritismo sabe que não é bem assim. Mas Kardec fez essa pergunta. Por que neste mundo os maus são intrigantes e... Perdão, estou lá na resposta. Por que neste mundo os maus exercem, geralmente, maior influência sobre os bons? E eles respondem, pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Estes, quando quiserem, assumirão a preponderância. Eu já contei aqui uma historinha de um monge, um padre, um freio, não sei bem qual era a situação dele, mas ele era da igreja. E ele chegou a um lugarejo fora do horário que ele esperava. Era um lugar que ele não conhecia. Não tinha ali, não é? Aquele acesso direto à irmandade dele. Ele tinha que continuar depois. Mas ele escureceu. Ele tinha que parar por ali mesmo. E ele não sabia onde que ele ia ficar naquele cantinho ali. Então, ele, meio perdido, um rapaz, já era tarde, né? Um rapaz viu e perguntou se ele procurava algum lugar para ficar. Porque ali não tinha. Aí ele falou assim, olha, realmente, eu procuro, mas onde eu posso encontrar um lugar onde eu possa ficar até amanhã? Onde eu possa descansar? Ele falou, olha, vai ser difícil. Chamou ele de padre. Vai ser difícil, seu padre? Aqui não tem, não. Aí ele viu, assim, a situação dele, assim, esquisita. Ele falou, bom, a menos que o senhor queira ficar na minha casa. Mas eu não tenho uma boa reputação, não. O rapaz falou para ele. Eu não tenho uma boa reputação, não. Não sei se o senhor vai gostar, não. Aí ele falou, meu filho, somos todos filhos de Deus. Aí o próprio, a própria criatura falou com ele, é, mas eu não tenho tido uma conduta assim como filho de Deus, não. Aí o padre até se interessou, né? Quem sabe mais uma ovelhinha para o rebanho, ele ia arrebanhar, né? E lá foi ele para a casa do ladrão. Ele roubava, né? Aliás, ele estava indo fazer isso. Aí, mas ele se atrasou um pouquinho, levou lá o padre lá para dentro. E aí falou assim, ó, seu padre, só, tem alguma coisinha aí que o senhor procura aí para comer? O senhor se acomoda aí? Porque eu tenho que trabalhar. Aí o padre falou assim, ó, o senhor trabalha em quê? Aí ele falou assim, ué, eu roubo. Aí ele falou, mas você considera isso um trabalho? Ele falou assim, ó, depende do ponto de vista. No meu, é. Porque de onde eu arranjo dinheiro para sobreviver? Aí, na hora que ele estava saindo, ele falou assim, olha, seu padre, todo dia, quando eu saio para fazer isso, eu peço para Deus me ajudar a dar certo. Para que eu possa roubar. Aí, já que o senhor está aí, eu vou pedir ao senhor para fazer a mesma coisa. Porque, olha, eu peço com tanta fé que realmente eu acho que ele me ajuda, porque sempre dá certo. E eu tenho fé que hoje também vai dar certo. Quando ele saiu, o padre começou a orar, não para dar certo o roubo dele, mas para fazer sua reflexão e tudo. E ele ficou meio envergonhado de ver a força da fé daquele ladrão. Porque ele disse que a dele não era assim. Ele falou que, contando essa historinha, ele disse que nas horas de dificuldade, quando ele tinha que ajudar alguém, quando ele precisava de dinheiro para fazer, para dar uma pessoa, ele pedia a Deus, mas a fé dele não era tão grande assim que ia chegar alguém lá na paróquia batendo e oferecendo um donativo, não. Ele pedia, mas ele sempre tinha um pouquinho de dúvida e ele aprendeu com aquele ladrão que realmente ele tinha que ter essa fé, essa fé inabalável. Da mesma maneira que o ladrão tinha que ia conseguir roubar, ele tinha que ter que ele ia conseguir os donativos que ele precisava para fazer suas doações, né? Então, isso é essa audácia aqui, é essa audácia que os Espíritos respondem, ó. Os maus são intrigantes e audaciosos. Olha, se nós lutássemos com tanto fervor, com tanta vontade, como as pessoas que se dedicam ao mal fazem, nós íamos conseguir muita coisa boa. porque as pessoas que se dedicam ao mal, eles são extremamente audaciosos e perseverantes, eles são perseverantes. Um dia, há um tempo atrás, eu estava assistindo uma entrevista com alguém voltado para a proteção de carros e tudo isso, então, ele estava falando que as empresas estão cada vez mais com dificuldade de criar trancas, de criar alguma coisa para impedir ladrão de carro, que eles são tão perseverantes, eles vão a um, não conseguem, eles vão para o outro, eles não saem sem carregar um carro. Aí, numa outra entrevista dessas que eles fazem aí com meninos do morro e traficantes e tudo, um repórter perguntou, o rapaz, falou assim, mas você não tem medo de ser morto? Ele falou, eu não penso nisso, porque eu acho, para mim, eu não vou ser morto, eu não penso nisso, mas eu escolhi essa vida, eu sei que esse é um risco que eu corro, mas eu também escolhi proteger o chefe do tráfico do morro e eu vou dar a minha vida por ele, eu vou até o fim, eu vou perseverar, está errado para vocês, mas para mim está certo, porque foi o que eu escolhi, então eu tenho que colocar aqui toda a minha força, toda a minha determinação, então a gente não vê isso, muito isso no lado do bom, no lado do bem, a gente não vê essa audácia, essa determinação, essa perseverança, só em algumas pessoas, a gente não vê isso, pelo contrário, a gente vê essas pessoas, às vezes, se bandearem para o outro lado, quando oferece mais, agora, sabe que isso no tráfico raramente acontece, eles não fazem, não fazem também porque eles têm medo, mas eles podem até receber uma proposta melhor de outro morro, eles não vão não, eles ficam lá, então, há uma diferença nessa audácia, nessa perseverança, nessa determinação do mal em relação ao bem, então a gente vê que realmente as pessoas são boas, não fazem o mal, mas elas não chegam à benevolência, na maior parte das vezes, no maior número de pessoas, não chegam à benevolência, que é ir atrás do problema para ver o que pode realmente ser feito, não faz o mal, mas também só faz o bem quando está ali muito ao alcance, quando está muito perto ou quando não vai mexer muito também com a estrutura dela, dos negócios, pois é, não sai da zona de conforto, então relacionamos aqui algumas coisinhas que fazem que realmente os bons por causa da timidez se encolham, a fraqueza, a timidez, a imitação, o medo, a negligência, a indiferença, o comodismo, não resta dúvida que, e muitas outras, né, situações, temos só algumas linhas ali, não resta dúvida que grandes personalidades que lutaram e continuam lutando, não vão encontrar terreno muito fácil, não, claro que não vão, Jesus disse mesmo que aquele que quisesse segui-lo não encontraria um caminho livre e nem fácil, a porta é estreita, larga é a porta da perdição, está lá no evangelho, a porta é estreita, mas a criatura, não é, que já entendeu alguns valores, né, nós somos filhos de Deus, começando por aí, no, o, o, aquele que está determinado ao mal também é, ele só ainda não despertou para determinadas coisas, que Deus não criou o mal, né, Deus não criou uma inteligência maligna para competir com ele, que isso é uma bobagem, então, todas as criaturas foram feitas a imagem e semelhança de Deus, se foram feitas a imagem e semelhança de Deus, elas possuem o bem nelas, a essência do bem existe nelas, e as pessoas acabam vivendo, né, procurando desenvolver isso, encontrar essa essência, porque possuem, é da própria, é do próprio ser, esse, é, esse bem existe embrionário em nós, porque nós fomos criados por uma inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas e a inteligência, o bem supremo, então, essa, esse bem, ele existe embrionário em nós, então, intuitivamente, nós sabemos, ou pelo menos nessa situação em que nós nos encontramos já de evolução, a gente sabe quando a gente não está de acordo com o bem, com aquilo que nós deveríamos fazer, estamos no mundo e temos, portanto, os nossos interesses, nós estamos no mundo de provação, expiação e temos aí os nossos interesses, Aristóteles fala, eu digo fala, porque deixou aí escrito, ele continua, não é mais Aristóteles, mas continua com a sua essência, vivendo, evidentemente, como um espírito imortal que é e cada vez mais inspirando mais todos nós que estamos aqui na terra, na sua área, que mais lhe agradava, então, ele sempre disse que a felicidade consiste em fazer o bem, isso para ele era felicidade, perguntaram a ele para ele definir felicidade, ele falou, a felicidade consiste em fazer o bem, a gente sabe disso, a gente tem certeza disso, ninguém precisa nos dizer, quando a gente faz um bem, a gente se sente feliz com isso, a gente se sente muito bem, primeiro porque isso não é uma prática diária e constante, permanente na nossa vida, então, quando a gente faz, percebeu que faz e viu que ajudou, a gente se sente muito bem com essa situação, mas, apesar disso, frequentemente nós estamos nos envolvendo com o mal, é uma atitude ruim que a gente toma com um amigo, dentro da família, na nossa profissão, frequentemente isso está ocorrendo conosco, Paulo, numa carta aos coríntios, ele cita isso, o bem que quero não faço e o mal que não quero esse faço, o Paulo já fazia isso, sentia isso na época, né, que ele viveu, e todos nós sentimos quando vivemos lá para trás, continuamos a sentir hoje, então, a gente quer fazer o bem, a gente deseja fazer o bem, mas, existe aí, aquela inferioridade ainda da alma que nos impede de afetar os nossos interesses, de nos prejudicar muitas vezes para poder fazer o bem, aí a gente não faz, então, embora a gente queira, mas se houver qualquer impedimento, a gente então opta pelo mal, porque nós estamos no nosso nível evolutivo, nós estamos muito mais para Hitler do que para São Francisco de Assis, o nosso nível de evolução está mais para cá do que para lá da inferioridade, né, a gente está muito perto ainda de um plano primitivo, a Terra é o segundo planeta na ordem dos mundos em termos de evolução, antes dela é um mundo primitivo, a Terra é um plano, aí no mundo primitivo, os espíritos se envolvem com o mal, porque o mal se desenvolve no ser, na escolha ruim que o espírito faz, né, naquela relatividade ali do livre-arbítrio, então, ele acaba se envolvendo muitas vezes com o mal, e começa a ter que resgatar esse mal, resolver esse problema, aí ele cai depois num plano de prova e expiação para que ele possa fazer esse resgate, então, nós já sabemos quando nós temos que nos retratar, quando a gente está errando, a gente sabe, embora a gente fique procurando coisas para justificar, no comportamento das pessoas, mas não importa o comportamento das pessoas, as pessoas são elas, são as pessoas, e nós somos nós, nós não podemos usar o comportamento delas para definir o nosso, nós não podemos mudar o nosso pensamento, fazer algo que nos irrita, que nos contraria, que fere a nossa ética, a nossa moral, porque fulano agiu dessa ou daquela maneira e está merecendo, não é por aí, embora a nossa inferioridade nos mande fazer isso, a nossa intuição do bem que existe embrionário em nós, não nos manda fazer isso, nos impede de fazer isso, ou pelo menos tenta impedir, então não é porque o fulano age dessa ou daquela maneira, que eu vou mudar meu modo de ser com ele, não, não vou, ah, mas fulano fez isso assim com você, bom, não importa, eu penso assim, eu não penso como fulano, eu vou agir como eu acho que eu devo agir, então, mas é muito difícil normalmente isso, né, a gente quer dar o troco, quer passar o recibo, aí a gente vai ficando aí, né, tem o sentimento do bem, sabe que está errando e acaba fazendo, se envolvendo com o mal, querendo fazer o bem, nós temos aí vários exemplos na história, né, Al Capone, ele era preso, ele não entendia porque que ele estava sendo preso, porque ele só queria divertir as pessoas, dar oportunidade para que as pessoas fossem felizes, embora, por causa disso, tinha que dar um tirinho ou outro, né, a própria máfia se envolvendo e matando, então, perguntavam aos chefes da máfia porque se fazia isso, porque eles matavam até as pessoas da família, se elas se interpusessem entre os interesses deles, não tinha essa não, podia ser filho, podia ser gerro, nora, não importa, né, começou a atrapalhar, era arriscado do mapa, aí, alguns chefes falaram, não, nós não temos nada pessoal, pelo contrário, de pessoal, a gente tem até afeição, mas acontece que é uma questão de negócio, atrapalhou, tem que dançar, tem que rodar, então, a gente vê que essas pessoas sempre encontram alguma justificativa para as coisas erradas que fazem e nós também, e nós também, quando a consciência pesa por alguma coisa que a gente fala para alguém, ou alguma coisa que a gente faz, a gente fica ali analisando, não a nossa atitude, mas a atitude do outro, para ver qual foi o ponto que eu posso ressaltar por ele, que mostra, que prova que ele mereceu aquela atitude que eu tive, essa é a conduta nossa de uma maneira geral, porque nós somos espíritos ainda muito voltados para a inferioridade, o egoísmo é o que comanda isso tudo, porque quando fere os nossos interesses, nós somos egoístas, a gente não quer, os crimes passionais que nós vemos acontecer o tempo todo por aí, e sempre muito grave, olha esse que aconteceu ontem, esse rapaz que estava numa loja de conveniência, segundo os policiais, ele roubou um pacote de biscoito, aí eles, quatro, quatro desfechos com uma arma de choque, um desfecho daquele imobiliza a pessoa, os músculos já não conseguem funcionar, por causa de um pacote de biscoito, segundo eles, eles fizeram quatro desfechos daquela arma, tinha que matar o rapaz com quatro, por causa de um pacote de biscoito, um brasileiro lá na Austrália, uma loja de conveniência, 21 anos, foi para lá estudar inglês, então, é algo absurdo, então, os trocos são sempre muito desproporcionais, bastava aquele rapaz ser imobilizado, só isso, mas não, o rapaz estava no chão, segundo as pessoas que viram, ele estava no chão se debatendo, pedindo socorro, eles estavam desfechando mais, quer dizer, o que é isso? Então, é aquele desrespeito, e se de repente, agora, a família precisar de algum depoimento, pode ser que ninguém apareça para dar, pode ser que ninguém apareça para depor, esse que é o problema, é aí que os bons se omitem, uma pessoa que não é capaz de fazer aquilo, muitas vezes não é capaz de defender aquilo que ela, que ela condena, que ela abomina, por quê? Porque tem medo, não é? Porque tem medo, isso é natural? É, estamos condenando? Não, mas isso, isso mostra por quê que o mal prepondera, e por quê que os bons estão sempre sendo prejudicados, normalmente, uma pessoa mata o outro num trânsito, porque deu uma fechada nele, aconteceu também ontem, o homem levou um tiro na boca que não matou, ele está todo machucado, está todo, né? Ele levou um tiro e era um policial, ele levou um tiro porque ele levou uma fechada, não houve nem batida, não houve nada disso, então a gente vê a desproporção da coisa, né? É uma situação complicada, porque a gente vê que cada vez é o olho por olho e dente por dente piorado, no lugar de isso já ter desaparecido, piorou, porque Moisés instituiu essa lei e nela mesmo já está dizendo olho por olho, é um olho por outro olho, não são os dois por um, né? e dente por dente, não é um dentinho pela arcada inteira, não, aqui é assim que está, né? O sujeito é por causa de um esbarrão às vezes num portão, ele joga uma bomba dentro da casa do outro, né? Porque feriu o portão dele, então nós estamos realmente numa época que está muito difícil, está muito difícil e se os bons não arriscarem, isso aí vai piorar, a gente não tem uma visão de melhora da coisa do jeito que está, porque os bons ficam quentos, não reclamam, não falam, né? E às vezes a gente ouve a pessoa falar, ih fulano, não se mete nisso, não deixa isso para lá, não é, não pode deixar nada para lá, não, se está errado a gente tem que falar, se está errado a gente tem que procurar fazer que pelo menos o outro saiba que existe uma indignação ali naquele momento para aquilo, aconteceu de uma coisa interessante, eu cheguei para guardar o carro numa garagem que eu alugo numa rua depois da minha, aí tinha um caminhão de mudança descarregando uma mudança, mas obstruindo totalmente a passagem que a ruazinha é estreita, então se parar um caminhão e eu, se ele parasse na mão dele, eu passaria no canto, mas ele parou no meio para dar espaço para ele abrir aquela porta e da frente da subidinha da escada para descarregar e eu com pressa que eu tinha hora para viajar, ia deixar o meu carro e eu ia em outro, eu tinha hora para botar aquele carro ali dentro e o cara, aí eu fui pedir ajuda, eu falei, se eu posso tirar por favor, que eu estou agora nós não podemos mexer no caminhão não, porque eu já tirei as cordas e se eu mexer tudo que está lá dentro vai cair, aí eu falei, quer dizer que eu tenho que esperar o senhor descarregar o caminhão para eu poder passar, o senhor está impedindo a minha passagem, ah, mas a senhora espera um pouco, eu falei, o senhor está começando agora pelo que eu estou vendo, o senhor tirou as amarras agora, quanto tempo vai demorar isso? Aí eu fiquei ali um pouquinho, eu tive vontade de chamar outra, mas não ia chegar a tempo, porque até que chegasse, eu nem telefone ali deles eu tinha e tal, eu falei, gente, mas que desrespeito uma coisa dessa, eu vou atrasar a minha vida, eu vou atrasar as pessoas, porque tem um caminhão atravancando a minha passagem, aí uma pessoa que me conhece, que estava vindo assim, aí eu falei, gente, isso é o fim, isso não existe, aí veio a dona do apartamento, me pediu um pouco de paciência, aí o rapaz que estava comigo, ele falou assim, ah, eu sei que você não vai criar nenhum problema, porque você é espiritualizada, eu olhei para ele assim, eu falei assim, meu Deus, me ajuda, porque agora o crachá de espírita foi para a bolsa, foi para a bolsa, nem sei se foi para a bolsa só, de repente eu joguei e foi fora mesmo, pela janela do carro, aí eu fiquei ali, aí depois eu acho que a prece ajudou e a boca colou, porque eu não falei nada, mas aí é que entra as pessoas, o equívoco das pessoas, né, você é espírita, você não pode reclamar, você não pode ver nada errado, não pode falar, onde foi que essa gente estudou isso no livro dos espíritos, eu queria saber, porque eu não encontrei ali não, não é, então o espírita não pode reclamar de nada, ele não pode ver uma coisa errada, pelo contrário, pelo contrário, ele tem que fazer a parte dele, está errado, vamos conversar, não é, o que não pode é a pessoa já ir jogando pedra em cima do outro, falando desaforo, não, vamos conversar, fui lá, pedi o rapaz para tirar, ele falou que não dava para tirar, aí eu falei, então o senhor não podia ter posto esse caminhão aí, o senhor tinha que ter encostado na linha do meio fio, que eu passava, o rapaz de moto, que também aluga a garagem no mesmo lugar, também, moto não passava, olha só, moto não passava, então é um desrespeito e as pessoas não podem ficar quietas, sábado aconteceu, a mesma coisa, só que eu dei sorte, porque é um prédiozinho com três apartamentos, estava ocupando o outro, ainda tem mais um para ocupar, aí a sorte minha foi que ele estava começando, ele não tinha nem tirado nada de dentro, aí ele me deu passagem, era um outro, né, então a gente vê que as pessoas se equivocam, que você não pode falar nada, você é espiritualizado, não vai criar problema, criar problema, eu não vou, quem criou um problema para mim foi ele, eu não estava criando nenhum problema, eu estava reivindicando um direito de ir e vir, que ali é uma rua, não é? Eu estava estacionada lá na praça ali, levei uma multa, por quê? O consultório onde eu estava demorou, passou de seis horas, eu botei aquele negocinho do zero até seis, né, só que passou de seis e ali é carga e descarga, com dez minutos ele me multou, quando eu cheguei estava lá escrito no vidro, eu ia falar alguma coisa? Não, a errada sou eu, é até seis, seis eu tinha que estar ali para tirar, então paga e fica quieto, porque está errado, ah, só dez, não importa, dez, vinte, trinta, quarenta, uma hora, passou, está errado, eu estava errada, passou de seis, então o rapaz da Autran ficou olhando para mim na hora que eu entrei no carro achando que eu ia reclamar, reclamei nada, eu vou reclamar de quê? Eu estava errada, dez minutos, e daí? Ele sabia que eu ia chegar em dez minutos, poderia demorar uma hora, né, então a gente tem que fazer a nossa parte, está certo? Reclama, fala com educação, está errado? Fica quieto e vai lá e cumpra o que tem que cumprir, errou, não pode reclamar, né, ele está fazendo a parte dele, assim como eu deveria ter feito a minha, ter tirado o carro dali, às seis horas, então esses problemas vão ser criando problemas sociais e os bons, ó, vão calando a boca, ah, imagina, imagina, eu faço palestra no centro, se eu faço um escândalo aqui reclamando de alguma coisa e alguém vê, ó, eu não vou fazer escândalo, eu vou reclamar, eu vou reivindicar, aquilo que eu tenho direito, porque eu sou espírita, não posso fazer isso, eu não sei onde alguém leu isso, que o espírita não pode falar, se ele tiver certo, não existe essa possibilidade, né, então a gente vê, por exemplo, cigarro, todo mundo sabe que cigarro faz mal à saúde, né, embora a pessoa mais atenta à saúde e uma pessoa boa, ela fuma e não quer saber, se o outro do lado está respirando o cigarro que ela está fumando, está fumando junto com ela obrigatoriamente, embora as leis estão aí, mas as pessoas não cumprem, então, há um desrespeito generalizado na sociedade que a gente está vivendo, porque as pessoas são mal educadas, elas não respeitam, né, então aquele jovenzinho às vezes, que está lá na escola, vê os outros fumando e ele fica sendo ridículo porque ele não fuma e tanto induzem a criatura que ela vai lá e começa a dizer, é aquela imitação, né, ela acaba se bandeando para o lado do mal por imitação, porque é fraco o suficiente para sustentar a sua posição, né, nós vemos ali o medo, né, é igual, por exemplo, esse acidente, né, de trânsito com o filho do Eike, esse lá da Austrália, né, esse menino matou um trabalhador, não importa, podia ser até a marginal que ele tivesse matado, mas o cara estava de bicicleta e ele matou, ah, mas ele socorreu, ele prestou socorro, eu não sei, ele não estava bêbado, não importa, aquele rapaz tem 51 pontos perdidos na carteira por velocidade, por excesso de velocidade, dos quais 21 não foram computados porque ele ainda não tinha carteira, estava naquela espera, aquele primeiro ano, olha, vamos combinar, né, aí chega alguém, fulano, você viu o que aconteceu? pô, é o filho do Eito, fica quieto, ah, não vi não, e aí, olha o medo, olha o medo de encarar uma pessoa que tem poder, gente, o sujeito pode ser poderoso, mas se ele estiver errado, ele está errado, igual aquele que não tem poder, ah, mas, olha, ele pode ser morto por causa disso, Jesus também foi, foi crucificado, não é, quantos morreram? Sérgio Vieira de Melo, morreu também, olha, lá na ONU, e foi horrível aquilo, porque as pessoas pensam que ele morreu, lá, né, quando houve lá o estrondo lá da bomba, ele estava vivo ainda, quando tiraram ele, eles tiveram que cortar as pernas dele ali para tirar ele, para ver se ainda salvava ele, um braço também ele estava perdendo, então, coisas terríveis que a gente vê acontecer, aí, aí a gente fica pensando, mas meu Deus, por que que Deus permite que as pessoas que se envolvem, que tem energia para encarar determinadas situações, que só ajudam, acabam morrendo dessa forma, são os mártires, são mortes que ficam ali, não ficam esquecidas, elas ficam sendo sempre lembradas, porque abalam o mundo, o objetivo é abalar, o objetivo é balançar as estruturas de pensamentos, acomodados, não é? Então, uma pessoa que, às vezes, o sujeito bebe, não é? Sobe em cima da calçada, mata os outros, tem gente vendo aquilo e depois diz que não viu, para socorrer aquela família que perdeu o seu ente querido, ah, eu não vi nada não, eu não estava nem olhando aquela hora, tem medo, tudo bem, a gente não está condenando, a pessoa tem medo de ser morta, de ser, né? Porque quem enfrenta, né? Acaba morrendo, mas olha só, quem morre, está na hora de morrer, não morreu só porque viu, porque delatou, porque fez isso, aquilo, não, aquilo foi uma justificativa, foi uma amostra, foi, há uma razão de ser do Criador para que isso aconteça dessa maneira, mas estava na hora da pessoa morrer, senão não morreria, porque tantos enfrentaram poderosos e não morreram, uma grande prova disso é Mikhail Gorbachev, vivo ainda, gordo igual um leitãozinho, mas vivendo muito bem, se a Rússia ficou melhor depois, não é a questão, não ficou, mas ele foi muito peitulho, pequenininho, um homenzinho, mas ele enfrentou, ele enfrentou uma barra pesada, ele mexeu, ele entrou num vespeiro e no entanto ele está lá vivo, ninguém acabou com ele, porque não tinha que morrer, então a gente tem vários exemplos de quem foi e de quem enfrenta e fica, o que a gente não pode é deixar o medo calar a boca da gente, não é, tem um poema que eu até não trouxe, mas é uma pena de Mayakovsky, no caminho com Mayakovsky, ele fala isso, hoje eles calam a nossa boca, fecham os nossos olhos, amanhã eles arrancam nossas flores, amanhã matam o nosso cachorro, e assim vai, vou trazer semana que vem, esse é um trecho muito interessante para a gente ver, a gente não pode ser o macaquinho que não enxerga, que não fala e que não ouve não, os bons tem que enfrentar para poder os maus se retirarem, não resta dúvida, uma empresa, por exemplo, que no caso aí seria a negligência, uma empresa que tem funcionários corruptos, funcionários desonestos, que desvia o material dessa empresa por anos e anos e anos e quando isso é descoberto, vai em cima de quem fiscalizava isso, como que isso não foi visto? Ou foi negligência de quem fazia essa supervisão ou foi conivência de quem fazia supervisão? Olha esse escândalo que estourou aí agora, nas licitações, nos hospitais, que vergonha aquilo ali. Então, isso é o quê? Isso é conivência, isso aí é desonestidade daquele que é o gestor, que leva por fora, isso dá fim, tem mãos milhões aí. Agora, aquele que está dentro de uma empresa dessa, que vê e sabe que isso está acontecendo, embora não seja ele que esteja fazendo, ele vai calar a boca para não ser despedido do emprego? Pode contar que ele vai ganhar outro emprego, Deus está olhando. Não é assim também não, as coisas não acontecem, as pessoas nunca perdem por fazer o bem, por fazerem a sua parte, por serem dignas numa sociedade, tem que ver isso, tem que contar com essas pessoas, porque senão eles vão continuar fazendo a mesma coisa, vão continuar e aumentar cada vez mais aquela situação, então é negligência, não quero nem saber, não sou eu que estou fazendo, cada um é que sabe de si, não é assim não. Aquele que trabalha numa outra empresa, que por causa de egoísmo, de ambição, de cobiça, quer ganhar muito dinheiro, polui a água, polui a terra, polui o ar, tem formas de fazer diferente para que aquilo ali não seja dessa maneira, mas é muito caro, então aquele funcionário que sabe disso, mas está lá trabalhando, ele não denuncia, ele deixa por isso mesmo, porque eu não posso perder meu emprego, ora, a gente tem que mudar o nosso ponto de vista, não pode ser assim, ninguém vai sair por aí sendo um criador de casos, sendo uma pessoa não quista, não bem quista na sociedade, não é isso, mas as pessoas não podem se omitir, ou se se omitirem, não podem reclamar que o mal está preponderando, está preponderando porque o bem não faz nada, larga isso para lá, então a gente tem que dar conta da nossa parte, como a gente falou na outra reunião, nós somos mordomos de Deus, nós administramos os bens de Deus nessa terra, então aquele que vê o que está errado, meu marido que fala que se eu fosse homem eu ia apanhar muito na rua, que ele já tinha levado um tiro, não, porque a gente, e essas coisas não são assim também, as pessoas não saem por aí esticando o peito, não é isso, saem falando como tem que falar direitinho, né, eu, eu, assim, até agora, quieta, eu não fiquei com aquilo que eu vi que não estava certo, fui transferida de uma escola com duas matrículas, jogada numa outra escola, sei lá para onde que eu ia, por quê? Porque eu denunciei o que eu vi, a escola era emprestada, quer dizer, o Estado emprestava professor para aquela escola que não era do Estado, que era mantida por outros governos e no entanto, a coisa era terrível lá dentro, as crianças eram maltratadas, aí a gente foi descobrindo uma série de coisas, eu falei, você acha que eu vou ficar quieta, que eu vou pedir transferência dessa escola, ficar quieta e ficar com isso na minha cabeça, mas não vou mesmo, fizemos uma carta para o diretor na Alemanha, veio para cá, não nos deu razão, qual foi a consequência disso tudo para mim? Fui impedida de voltar para a escola e pisar lá dentro até para apanhar minhas coisas que estavam lá, mas depois fui para uma escola muito melhor, muito mais perto da minha casa, com um horário muito melhor, mas eu fui impedida de voltar, escurrançada da escola, por quê? Porque não interessava para eles que essas coisas fossem descobertas, porque os diretores também estavam envolvidos, eu é que não sabia e a outra também não, que eles estavam envolvidos, a gente achava que eles estavam inocentes, mas não estavam, não era o diretor daqui, não, diretor de fora, então eram essas coisas, me dei mal naquele momento? Me dei, mas não continuei me dando mal não, primeiro que eu arrejei minha consciência com isso, denunciei aquilo que eu vi que não estava certo e depois arranjei a escola melhor, com horário melhor, com tudo melhor, então aquele que procura pelo menos fazer o bem, imagina até hoje se eu não falasse nada sabendo que aquelas coisas aconteciam com criança, não, que isso, vão abrir a boca, ah, mas a outra lá foi ameaçada de morte, eu falei, e daí, se eu morrer, está na hora de eu morrer mesmo, eu não vou morrer porque fiz isso, se eu morrer é porque tem que morrer, essa pode ser a justificativa, não sou valente não, pelo contrário, sou amedrosa nesse mundo, mas pelo menos a minha consciência precisa estar tranquila, vendo as coisas erradas e a gente ficar quieto, não dá para ficar, eu moro num lugar que dá para acesso para ver algumas coisas, então tem um vizinho do outro lado, assim da rua, não na minha rua que eu moro não, lá do outro lado, pouquinho longe até, limpou o terreno dele, grande para caramba, um terreno grande, que estava com mais árvores altas, jogou aquilo tudo para dentro do rio, estava ali na minha frente represando a água, uma montanha de mato, de tronco, de não sei o que, aí, continuou, eu falei o que? Aqui, prefeitura, não sei qual é o órgão não, mas eu queria que vocês fizessem uma visita, vocês querem meu nome? Não senhora, não precisa se identificar, mas se precisar, ador também, não tem medo disso não, está uma coisa feia, pode vir aqui, quando chegaram lá, não deu, não deu dez minutos e estavam lá, vendo aquele horror acontecer, fizeram o homem entrar no rio, tirar aquilo tudo lá de dentro, botar para cima do terreno dele, ainda deram a multa para ele, eu fiquei feliz com isso? Não, eu fiquei muito infeliz quando vi ele fazer aquilo, porque sofre enchente também, quando tem, quer dizer, sofre ainda faz, aí quer dizer, vou ficar quieta vendo essas coisas? Não vou mesmo, não vou mesmo, ah, é dona encrenca? Tudo bem, não tem problema, se for para ver o que está errado e falar que eu seja dona encrenca para o resto da vida, não é? mas está errado, então a gente tem que parar com esse negócio, só de fraqueza, timidez, medo, negligência, indiferença e se acomodar, as pessoas não querem se envolver, não querem se envolver, eu às vezes ouço coisas absurdas, sobre o Greenpeace, que faz aquelas coisas todas, bom, aquela coisa, eu não sei qual é a intenção que está por trás, se tem política envolvida, se não tem, mas eles estão, pelo menos, gritando, o que estão vendo acontecer no mundo, não é? hoje, por exemplo, eles, ficam lá, há tanta gente para proteger, estão protegendo baleia, estão protegendo golfin, ué, mas eles são seres, que estão na natureza, e são criação, de Deus também, não é? porque, tem criança morrendo de fome, porque a gente não pode mais fazer nada? não, não é por aí, não é? a gente tem que fazer a parte que nos cabe, para que a gente não caia nessa questão, do mal preponderar, porque os bons, se omitem, se é o homem em geral, o artífice dos seus sofrimentos, materiais, se ele não há também dos sofrimentos morais, olha só, se ele é o artífice do material, do sofrimento material, porque ele faz uma escolha ruim, ele vai sofrer a consequência daquilo ali, ele é também do sofrimento moral, e eles dizem, mais ainda, pois os sofrimentos materiais, são as vezes, independentes da vontade, enquanto o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, enfim, constituem torturas da alma, todas as nossas inferioridades, já nos torturam muito a alma, se a gente ainda for se torturar, por consciência pesada, por arrependimento, e por remorso, nós estamos ferrados nesse mundo, aí não há a menor condição, de ser um pouquinho feliz, não há a menor condição, porque a gente tem que manter pelo menos a nossa consciência em paz, a gente fala assim, olha, realmente o ser na terra, nós aqui na terra, nós não precisamos de religião, não, não precisamos de religião, porque a religião não salva ninguém, ela não salva ninguém, não existe isso, todas são ótimas e boas, porque ajudam o homem a se salvar, não é ela que vai se salvar, Jesus não morreu na cruz, o cordeiro de Deus, que lavou os pecados do mundo, lavou coisa nenhuma, ele mostrou como cada um poderia lavar o próprio, aí cada um lavando seus pecados, o mundo estaria todo lavado, a gente já falou aqui na questão da casa na frente limpa, se cada um varrer sua calçada, a calçada do bairro inteiro vai estar limpa, o bairro inteiro, então nós temos que fazer, Jesus morreu para nos salvar, na situação de mostrar o que deveríamos fazer para nos salvar, mas ninguém transferiu para ele os seus pecados, e ele salvou a todos, porque morreu na cruz, não salvou ninguém, ele mostrou que deveríamos fazer, ir às últimas consequências, porque a significação da morte de Jesus na cruz é essa, não é para ele ficar sendo lembrado na cruz, não é isso não, porque quem fica cultuando esse Jesus na cruz morto, Jesus, a criatura morta não faz mais nada, então é o Jesus vivo, é aquele que transcendeu a matéria, e ele foi às últimas consequências da matéria, qual seria a última consequência da matéria? A morte do corpo, não teria outra maior, as pessoas temiam isso, sempre temeram e continuam temendo, então essa morte do Cristo na cruz, foi o exemplo final, de até onde poderíamos ir em favor da salvação, até dar a própria vida, como ele fez, então nós não vamos sair por aí, querendo que alguém nos mate, para a gente dar a própria vida em favor do bem, não é isso, a gente tem que entender, dar a outra face, não é dar a outra para apanhar não, é mostrar o outro lado da moeda, mostrar uma atitude diferente, mostrar uma forma diferente de conduta, de conduta moral, então claro que mais ainda, nós vamos ter problemas morais, se nós não fizermos a nossa parte, inveja e ciúme, inveja e ciúme, felizes os que não conhecem esses dois vermes vorazes, como a inveja e o ciúme não há calma, não há repouso possível, realmente uma pessoa ciumenta, não tem calma, ela não consegue repousar, ainda fala, eu estou seca de ciúme, está mesmo, vai secar e vai morrer com isso, sequinha, é uma verdade, é uma simbologia verdadeira, e eles aqui, Kardec fala isso, o invejoso e o ciumento, vivem num estado de febre contínua, e essa uma situação desejável para nós, não compreendeis, que com essas paixões, o homem cria para si mesmo, suplícios voluntários, e que a terra se transforma para ele, num verdadeiro inferno, verdade, muitas expressões, figuram energeticamente os efeitos, de algumas paixões, de se está inchado de orgulho, morrer de inveja, secar de ciúmes, ou de despeito, perder o apetite por ciúmes, esse quadro nos dá bem a verdade, do que seja isso, às vezes o ciúme, nem tem objeto determinado, há pessoas que se mostram naturalmente ciumentas, de todos os que se elevam, não é bem o ciúme ou a inveja, todo mundo, aquela pessoa na casa, aquele núcleo familiar, que tem uma pessoa, que é mais pacificadora, que é mais tranquila, que tem uma energia melhor, que não bota fogo na fogueira, essa pessoa às vezes é invejada, as pessoas têm raiva, de uma pessoa dessas, porque atrapalha, atrapalha o movimento, apaga o fogo que elas acendem, aí isso não é muito bom, o homem só é infeliz, geralmente pela importância que liga as coisas desse mundo, isso é a maior verdade que tem, tem pessoas que sofrem tanto, porque não pode ter aquilo que elas desejariam, nas coisas materiais, que bobagem, fica tudo aqui, caixão não tem gaveta, ainda que tivesse, não adianta nada, não adianta nada, aí quer dizer, são coisas que às vezes a gente vê acontecer, as pessoas morrem, matam, correm atrás do ouro, o tempo todo, para quando botar a mão morrer, e largar tudo aí, a vaidade, a ambição e a cupidez fracassadas, o fazem infeliz, se ele se elevar acima do círculo estreito da vida, da vida material, se elevar o seu pensamento ao infinito, que é o seu destino, as vicissitudes da humanidade, lhe parecerão mesquinhas e poeris, para que que a gente vai se aborrecer com ninharia, isso é besteira, é bobagem, eu me aborreço, eu estou falando isso por mim, porque aqui, eu acho que vocês não, mas eu me aborreço por ninharia, depois eu tenho uma vergonha de mim, horrível, horrível, mas tomara que essa vergonha sirva, para eu não me aborrecer de novo com ninharia, mas dali a pouco estou eu lá, aí eu lembro de Paulo, ai meu Deus, o bem que quero não faço, o mal que não quero é se faço, eu repito isso o tempo todo, e continuo fazendo às vezes aquilo que não deve, se ele se elevar acima do círculo estreito da vida material, se elevar o seu pensamento ao infinito, que é o seu destino, as vicissitudes da humanidade, lhe parecerão mesquinhas e poeris, como as mágoas da criança, ao se afligir, pela perda de um brinquedo, que representava a sua felicidade suprema, a criança quando vê o seu brinquedinho preferido quebrar, ela fica tão triste, tão infeliz, parece que ela vai morrer de tristeza, chora, dali a pouco ela ganha, ou vê uma outra coisinha, ou até um que ela tem, que ela vai considerar melhor que aquele, e pronto, mas a criança é a criança, perguntaram, sabe isso, o que fazer para ser feliz nesse mundo, aí ele falou, sede como a criança, mas a criança, a criança não sabe nada, a criança sabe muito, se fizéssemos como ela, nós seríamos mais felizes, porque ela tem três características fundamentais, está sempre feliz, criança está sempre contente, ela só está triste quando está doente, ou quando fazem alguma coisa, mas ela normalmente está sempre feliz, está sempre ocupada, nunca se vê uma criança desocupada, nunca, ela está sempre ocupada com alguma coisa, nem que seja fazendo arte, mas ela está ocupada, e ela é perseverante, a gente fala que é teimosa, a gente fala, poxa, toda criança é teimosa, não é teimosia não, é perseverança, é aquilo que ela deseja, ela corre atrás até ela conseguir, ela perturba tanto o pai e a mãe, que o vencem pelo cansaço, mas são três fatores importantes, que nós deveríamos ter, a gente podia até não roubar não, mas ter a perseverança daquele ladrão, que quando sai para roubar, tem certeza que vai conseguir roubar, e vai se dar bem, que a gente tenha isso na nossa vida, essa certeza, que a gente pode conseguir as coisas, porque nós somos poderosos, a gente que não sabe, Jesus cansou de falar, vós sois deuses, a diferença entre ele e a gente, que ele sabia que era, e a gente não sabe, então a gente tem essa certeza, que a gente pode, no momento que a gente está fazendo uma denúncia, no momento e agora, a gente está tão fácil, ninguém precisa se identificar, ninguém precisa dar nome, naquele dia, por exemplo, ele falou que eu não precisava dar, e que ele nem queria que eu desse, porque ele falou, não vou anotar, não precisa, é só denunciar o erro, ninguém mais é identificado, então não vamos mais ficar quietos diante das coisas, vem aí a eleição, vamos ter cuidado com isso, vamos ter consciência na hora da gente votar, pelo amor de Deus, não vamos votar por interesse próprio não, é bom para a gente, mas tem que ser muito melhor para todos, porque para mim só não resolve, se nós estivéssemos aí, numa bela mansão, num belo spa, no meio do deserto de Saara, será que nós iríamos ser felizes, sabendo que aquele povo está morrendo de fome, e de sede ali por perto, claro que não, nós temos o bem embrionário em nós, não vamos esquecer disso, nós somos filhos de Deus, criados a imagem e semelhança dele, e se temos o bem embrionário em nós, num determinado momento, a nossa consciência vai fazer isso valer, e a hora que ela fizer isso valer, vai doer para caramba, consciência é igual cebola, quando começa a descascar, chora, chora para valer, põe ardência no olho, então descascar a consciência não é muito fácil não, mas chegar num determinado momento, isso vai prevalecer, esse bem que existe embrionário em nós, ele vai gritar, e aí entra o remorso, o arrependimento, a tristeza de não ter feito aquilo que sabíamos que era certo fazer, não fizemos, e aí a gente vai responder por isso, porque não basta fazer o bem, porque nós seremos responsabilizados, não só pelo mal que fazemos, mas também pelo bem, que nós não fizemos, por todo o mal, que teve origem no bem que não fizemos, então não vamos ser responsabilizados, só por fazer o mal não, e sim por todo o mal que tiver origem no bem que deixarmos de fazer, muita paz para todos.